Olá! E eu estou de volta da Europa! Se você viu meu último vídeo ou me acompanhou no blog, ou Instagram, ou Facebook, você provavelmente viu que eu passei o último mês na Europa. Eu falei que eu ia gravar vídeos de vlogs enquanto estivesse lá, mas acontece que a viagem foi tão corrida e tinha tanta coisa pra fazer e ver que não teve nem chance de isso acontecer. A gente gravou umas coisas... Bonjour! Bonsoir! Bonsoir, meus amigos! Então, calma. Esse vai ser o nosso primeiro vídeo porque a gente tem que contar o que aconteceu. O que aconteceu? A gente estava gravando tudo do iPhone da Marcela e eu estava sem iPhone, então o iPhone tinha estragado. Quirurgia, né? E... o que aconteceu com esse iPhone, Marcela? Eu moro no Rio de Janeiro, nunca me aconteceu nada, e a gente que rouba o meu iPhone no metrô parisiense. Mas a gente desistiu depois de um tempo porque gravar coisas enquanto você viaja faz você perder, tipo, muito tempo e perder muito da viagem. Como era a viagem que eu estava fazendo não para trabalho, como eu fui para o Canadá, mas para realmente de férias, eu decidi que eu não ia fazer nada dessa porra e depois eu ia fazer um vídeo contando exatamente como foi. Eu não vou agotar todos os detalhes, está tudo no blog, eu vou deixar o link na descrição se você quiser ler todos os textos de toda a cidade, de tudo o que aconteceu, mas eu vou dar uma geral. Eu fui para Londres, Paris, Roma, Veneza, Verona, Viena, várias vezes, Praga, Berlim, Monique e Amsterdã. Não necessariamente nessa ordem. O que acontece é que de Roma até Amsterdã, a gente foi, eu e a Marcela, que era quem estava viajando comigo, nós fomos com uma excursão. Porque a gente decidiu que ia ser mais fácil de não ter que decidir tudo e ver tudo na nossa viagem, já estava tudo meio que decidido para a gente, e porque a gente deu sorte de achar uma excursão que ia exatamente para todos os lugares que a gente queria ir. Só que tinha um problema, a excursão era uma excursão de acampamento. Eu nunca acampei na minha vida, eu nunca tinha dormido numa barraca na minha vida. Eu nunca tinha montado uma barraca, nem desmontado uma barraca. Para começo de conversa, a gente tinha um teto. As pessoas não dão valor assim até um teto, de verdade, sabe? Um lugar em que você consegue ficar em pé. Fora ficar num espaço ridículo, com outra pessoa tendo que colocar mala em tudo aquilo e saber administrar o espaço. E fora as noites muito frias, muito, muito frias, vento, chuva, você achando que ia morrer. E está aberta a sessões de perrengue na Europa. Daqui a pouco a chuva deve acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, Abra a janela e veja... E o calor que fazia de dia, que você não conseguia entrar na barraca sem sair, parecendo que você tinha entrado numa piscina e não numa barraca. Tinha também o fato de que a gente não tinha comprado saco de dormir, porque a gente achou que ia passar muito calor, porque quando a gente estava em Paris, a gente passou muito calor, inclusive de noite. Então a gente não comprou saco de dormir, a gente foi. E enquanto a gente estava na Itália, foi tudo bem, porque estava muito calor. Mas depois que a gente saiu da Itália, as noites ficaram frias, continuou muito calor, mas as noites ficaram frias. E a gente passava frio à noite. O que a gente tinha comprado era um negócio que era tipo um papel alumínio, que supostamente é isolante térmico, etc. E funciona bem. Tipo, você não fica com tanto frio assim, enrolado num papel alumínio. O problema é que toda vez que você se mexe enquanto você dorme, você faz barulho de gente desembrulhando quentinha. Eu acho que todo mundo nas outras barracas devia odiar, gente, porque a gente ficava fazendo esse barulho de papel alumínio a noite inteira. Teve uma noite que eu realmente achei que eu fosse morrer, porque começou a chover muito, trovejar muito, e eu tinha certeza absoluta que um raio ia cair numa árvore e ia cair na nossa barraca. Eu acordei de madrugada e comecei a tacar a coisa dentro da minha mala. E fechar a mala. Porque eu pensei na minha cabeça que aquilo ia ser a única coisa que talvez eu conseguisse salvar se a barraca arrebentasse. Não aconteceu. A barraca ficou no lugar. Mas foi muito assustador. Muito, muito assustador. Minha cidade favorita de todas foi Viena. Com certeza. Tipo, definitivamente. Não sei raios porquê, mas eu me dei muito bem com Viena. Eu não gostei tanto assim da Itália, apesar de ter gostado mesmo assim, mas em cooperação aos outros lugares que a gente foi, foi um dos lugares que eu menos gostei. E a minha cidade menos favorita de todas foi Monique. Sei lá. Não fui com a cara de Monique. Paciência. Seguida de Viena, vem Praga e Amsterdã empatados. Apesar de que talvez Amsterdã ganhe, porque o pessoal de Praga é meio grosso. Logo depois, vem Berlim. Talvez Berlim esteja empatado em segundo lugar também. O legal de Berlim é que a gente foi pra Berlim depois que a gente já tinha ido pra todos os outros lugares. E que a desceção de Amsterdã, Amsterdã foi o último lugar, antes da gente ir pra Londres e ficar em Londres uma semana. Mas Berlim é completamente diferente de todas as outras cidades. Completamente diferente, assim, não tem tantas construções antigas e etc. Então foi tipo, um sopro de ar fresco na minha cara, que já tava cansada de ver ponte, canal, castelo, igreja, sabe? Eu fiz três coisas muito legais durante a viagem. Foram o top três coisas muito legais. A primeira coisa muito legal foi o Ice Bar, que a gente foi em Praga, que é um bar todo feito de gelo. Talvez vocês já tenham visto fotos. E é muito legal. É congelantemente frio, mas é muito legal. A segunda coisa mais legal que eu fiz foi o passeio de bicicleta em Amsterdã. Tinha, tipo, cinco ou seis anos que eu não pegava numa bicicleta. E realmente é verdade, quando falam que você não esquece que... Quando... Calma, não. Nunca se esquece de andar... Não, não é assim. Bicicleta nunca se esquece, não. Elefante não se esquece. Você nunca desaprende a andar... Foda-se. Realmente você nunca esquece de andar de bicicleta. Muito legal andar de bicicleta em Amsterdã. Juro pra você, se você for a Amsterdã e não andar de bicicleta, você não foi pra Amsterdã. A gente andou em parques e... E andou pelas ruas. E eu nunca tinha andado de bicicleta na rua em uma cidade grande. Sabe? Só tinha andado de bicicleta em cidades muito pequenas que quase não tem trânsito. E... Primeiro eu quase morri atropelada, mas depois eu... Meio que peguei o jeito. Me xingaram algumas vezes. Mas não muitas. Tá muito bom pra quem não andava de bicicleta há seis anos, né? Mas a coisa mais legal que eu fiz foi definitivamente o tour nos estúdios de Harry Potter. Eu chorava descontroladamente. E foi lindo, foi incrível. Tem várias fotos no blog, se você quiser ver. Altamente recomendo se você gostar de Harry Potter, se você for pra Londres. É um pouco longe de Londres. Não é exatamente Londres. Tem que pegar um trem pra ir pra lá. Entrando nessa lista também, tem o Jardim de Monet. Monet é o meu pintor favorito de todos os tempos. Então foi muito legal ir lá. O passeio de gôndola em Veneza. Os caras até cantaram no final, tá? Eles cantaram em italiano enquanto eu tava num barco em Veneza. Enfim, se você quiser saber todos os detalhes da minha viagem, você pode ir no blog, porque eu fiz um diário de viagem no blog. Mas enfim, é isso. Estou de volta ao Brasil, de volta a fazer vídeos, e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau! Então, gente, eu só quero dizer uma coisa pra vocês. Nunca deixem a Gabi pegar no mapa. Tipo, nunca. Nunca. Nunca e coloque aqui. Não, o problema não é esse. O problema não é esse. O problema é que eu fiquei nervosa. Porque a gente tem pouco tempo pra fazer as coisas. É o que adiantou muita coisa. Porque a gente queria ir na porca de lá para a house. Descobrimos que já tínhamos até passado pela lá para a house. E depois a gente chegou aqui e, tipo, estamos na over house esperando. E a Gabi, tipo, fez chininho pra que ela queria vir pra cá. A gente ia passar por aqui. A gente só passou por um lugar que a gente já tinha ido quando a Gabi tomou o contrato da situação. Então, ela continua sendo linda, mas ela não é boa com mapas. E ela tem que aceitar essa verdade. Não é, Gabi? Eu seria boa com mapas se eu soubesse ler a porca do nome das ruas. Soubesse onde a gente estava pra início de conversa. Se tivesse com sonho. Se tivesse, se tivesse vogais. É, vogais. Porque eu acho que não falta. E se a gente tivesse visto o que a gente queria fazer antes? Eu vi. Marcelo, eu tô nervosa. Eu não sei o que eu quero ver, mas eu quero ver coisas. Eu não sei explicar essa sensação. É muito ruim. Eu juro, é muito ruim. Eu tô nervosa. Tô nervosa, tô frustrada.